Olá, seja todos bem-vindos. Confira agora as lives deste fim de semana, do dia 11 a 13 de setembro. E se você chegou agora, já se inscreva-se, ative o sininho e deixe o like para não perder nenhuma das notificações. Então vamos conferir as lives que temos para este fim de semana. E se faltou alguma live, já deixe nos comentários. Comentem com o nome do artista. Confira agora as lives 11 de nove de sexta-feira. Sorriso Maroto, mais de ursinho às 18h no YouTube. Mayara e Maraíza às 20h. Comentem qual a melhor live deste fim de semana. Felipe Cordeiro às 19h, Marcos e Beluti às 21h45. Chouparia apresenta Valquíria Santos, Vinícius Vaqueiro e outras atrações. Matão e Monteiro, com participação Felipe Araújo às 21h. Confira as lives de sábado 12 do nove. Mas antes disso, já se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe o like para não perder nenhuma das notificações. Aqui você fica atualizado sobre as lives, shows, músicas, lançamentos e muito mais. Então vamos conferir as lives deste sábado. Ainda sábado, Valquíria Santos, Edson Lima e Batista Lima às 19h. O Grande Encontro das Vozes Zé Neto e Cristiano às 20h E Gilberto Gil às 14h Limão com Mel às 20h Circuito Musical Confira as lives de domingo 13 do nove. Valquíria Santos e convidados Em prol da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores E também tem a live mais esperada de Leonardo, Jorge e Matheus, Bruno e Marrone às 16h Pietro Vilares Então, essas foram as lives que eu atualizei As lives do fim de semana Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhuma das notificações Aqui você fica atualizado sobre as lives, shows, músicas, lançamentos, auxílio emergencial E muito mais Já se inscreva-se e deixe o like para fortalecer o nosso canal Estaremos postando as lives diárias, lives semanal E muito mais Então, obrigado a todos E muito mais 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 E muito mais